Fala aí meus bruxos, como é que cês tão mano? Cês tão bem? É o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do Quadro Beats E dessa vez a gente vai trazer The Crew E na verdade, esse vídeo acomete tanto The Crew 1 como The Crew 2 Porque os dois funcionam da mesmíssima forma Mas chega de enrolação, bora pro vídeo É o seguinte, pra você achar a pasta raiz do seu jogo Você vai ter que ir em Documentos Achar a pasta The Crew 1 ou 2, tanto faz PcEscalability, clica com o botão direito nele E você escolhe o bloco de notas ou Sublime, Notepad++ Tanto faz o que você tiver aí no seu computador E é o seguinte, aqui é a pasta raiz das configurações do seu jogo Aqui você vai ter coisas como, por exemplo, Widget Rate A parte de aparência do jogo, FPS, geometria, sombras, texturas, grama Enfim, tem muita coisa aqui que a gente pode modificar De primeira, o que a gente vai modificar é Widget e Rate Se você quiser fazer do jeitinho que eu fiz aqui Você vai modificar o Widget pra 800 e o Rate pra 600 800 por 600 é um padrãozinho, tá? E depois você muda Appearance pra 0 Nesse quesito, você vai estar modificando o jogo Pra colocar ele em modo janela, tá? Em uma janela de 800 por 600 E sim, não tem como você colocar ele em modo tela cheia Com essas modificações Na verdade, no The Crew 1 Eu até vi algumas pessoas comentando que conseguiram modificar Mas a questão é que no 2 a gente não consegue, tá? Porque todas as vezes que você inicia o seu jogo O jogo vai fazer a verificação dessas configurações Tentando colocar configurações que melhor se adequem ao seu computador O que acaba deixando inútil a maioria das modificações que a gente faz nesse arquivo E como eu disse, o máximo que a gente pode fazer Deixar ele em modo janela e reduzir o máximo que a gente conseguir o tamanho dela Cara, no Reddit tem gente jogando até em tamanho de tela de celular É surreal, mas o pessoal consegue Então, mano, é suave Mas caso você queira modificar por si mesmo Queira se aventurar nos arquivos do jogo Eu tenho uma dica pra você Indo na pasta raiz do jogo Lá em The Crew, o Support, o Readme Você achou um arquivozinho bem legal Que você consegue utilizar Pra poder ver algumas informações bem básicas do jogo Assim, como por exemplo Configurações de desempenho Onde ele cita que o desempenho ideal é de 30 a 60 fps Qualquer coisa entre isso é bem ruim Aqui onde a gente pode ver algumas dicas Onde eles falam que a gente pode modificar Pra conseguir ter um desempenho melhor Como geometria, sombras, efeitos especiais Como oclusão de ambiente, reflexos, enfim Tem bastante coisa que a gente pode utilizar Aqui dentro desse arquivo Onde os próprios desenvolvedores citam pra gente O que a gente pode fazer, sabe? Então é bem interessante pra gente E como eu cito em todo vídeo A partir daqui é com vocês, galera Vocês podem modificar o arquivo Tentar procurar soluções pra aquele probleminha Que eu citei pra vocês Aqui eu trouxe pra vocês uma solução superficial Mas vocês podem trazer uma solução definitiva Ah, e se você conseguir achar uma solução, tá? Mesmo que seja pra sua própria máquina Coloca aqui nos comentários Às vezes tem alguém com uma máquina bem parecida com a sua Que pode utilizar E é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo em suas redes sociais E deixar um comentário aqui embaixo Coloca um jogo aqui que você quer que eu ensine a modificar Ou que você quer que eu ensine a otimizar No computador de vocês Eu trago Sem problema nenhum Qualquer problema Fiquem à vontade pra me chamar nas minhas redes sociais Elas estão aqui embaixo E é isso Até a próxima, meus bruxos Fiquem à vontade 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 Fiquem à vontade